Jornal da Manhã 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 Os caras recebem você aqui Mas nenhum teve coragem de mandar você abaixar Sua cadeira Você tá só metade da sua napa aí É, tá parecendo só metade da sua cara Aê, garoto Ô gente, ô Marcelão, filma aqui por favor Aqui, ó Pra quem tá na tela da live Olha o Dudu aqui vestido de Eduardo Onde você achou isso aí, Vino? Foi eu que achei aqui, ó Ô cara, parabéns Olha que legal, bons tempos aí O episódio que eu citei é esse, ó Dudu aqui vestido de Eduardo Dois mil e três Aquele gol que ele marcou contra o Juventude, então Agora eu quero lembrar por que que eu tô com essa carranca aí Deve ser pra espantar o Neube na época Deve ser, cara Bons tempos aí Hoje a gente deixa vocês trabalhar Eu, Eduardo, prazer imenso, meu irmão Ter esse contato com você Já vai, Xará Eu vou, que eu não faço parte do programa aqui, não Esse cara me chama aqui só pra me esculhambar, bicho Ó, cê tá no seu olho aí, viu? O Dudu, o Dudu Não, Eduardo, é porque o Dudu Ele tá separando a verinha Para com isso, cara Minha esposa tá tinhando, velho Aí, eu falei com você, Xará Ô, presta ver ele falar aí A gente tá dando uns conselhos pra ele aqui, entendeu? O Dudu, o Dudu tá desvirtuando O Dudu agora, que esse papo Esse negócio é de pandemia Eu vou te processar, cara Aí ele vai, Rafael, ele sai da rádio Fala pra velhinha que tá indo pra casa E ele vai, negócio de sanidez aí e tal Que sanidez, negócio do Nacife, cara Eu não tenho nada com isso É, mas é muito sério isso aí, viu? Viu, Dudu? Você paga com isso, cara Tem que segurar o casamento É, eu amo minha mulher demais Minha família é linda, cara Abaixo de tudo Cê é doido Ó, vou embora Olha lá ele rindo, né? Olha que safado, né? Cretinão de todo tamanho Poxa, abração pra você, cara Que prazer rever Você tem moral com a massa atleticana, viu? Pode ter certeza disso aí Agora sim Agora a gente começa a bater um papo com o Eduardo Ex-goleiro atleticano Atualmente técnico É... A gente tava lembrando agora aqui, Eduardo E até o meu amigo Rafael Lana O homem do dinheiro Mandou aqui a mensagem Ó, Galo 2x1 contra o Juventude Em 2003 Eu tava lá O Rafael disse que tava lá Uma quarta-feira E o lindo do Eduardo Te achava Mas aí não tem problema, né? Que problema há nisso? O lindo do Eduardo Vai lá Vai pra área Mete a cabeça na bola E quase derruba o Mineirão Pô, a torcida ficou maluca Que momento foi aquele, Eduardo? Não há como falar com você Sem lembrar desse momento É um momento mais que especial, né? Primeiro Voltar Cumprimentar a todos aí Boa noite de comida Everton Quem tá no lugar do do aí Que eu não tenho mais imagem Tem mais alguém aí Se sentam cumprimento É o Vinícius Gris E o Alexandre Silva Que tá no estúdio Vinícius, Alexandre Um grande abraço a todos Parabéns por essa iniciativa aí De trazer imagem e comunicação A todos os ouvintes da rádio Muito bacana Essa alternativa Teve dois lances aí Em Belo Horizonte Que marcaram minha carreira Marcaram minha história Um positivo E o outro Nem tanto positivo Mas que me deu mais ainda Crédito com o torcedor Atlético Mineiro Que foi a confusão Após a final do clássico De 2004 O gol foi um momento Muito mágico Um momento de Uma vontade de vencer Incrível Que me fez aí Antecipar o Fábio Júnior E conseguir aquela vitória Na estreia do técnico Marcelo Oliveira Eu lembro bem disso Eu queria muito Fazer o gol E dedicar Ao Marcelo Porque é um cara que Tava vindo dos juniores Um momento muito difícil Do elenco De transição de treinador E o Marcelo sempre foi um cara Positivo Sempre foi um cara Bom astral Humilde E vencedor Na base do Galo E depois Mostrou aí no Cruzeiro Com um bicampeonato Brasileiro Que tinha competência O Eduard Antes de falar um pouco Do presente Já que o Everton Começou pelo gol do Juventude Queria que você falasse um pouco Da sua passagem Pelo Atlético Como um todo O Atlético viveu um período Até a chegada do Vitor Principalmente De muita dificuldade Com relação a goleiro Muita troca O Atlético teve dificuldade Para conseguir que os goleiros Se firmassem E queria que você falasse um pouco Da sua passagem Da dificuldade que o clube Encontrava naquele momento De ter um goleiro ali Para fazer um período longo Para ficar defendendo o clube Da pressão que vocês viviam Inclusive Dentro do gol do Atlético Queria que você falasse um pouco Dessa passagem sua Então Eu fui comprado Do Atlético Mineiro Do Bangu Para o Atlético Mineiro Em 2002 Eu tinha acabado De fazer um gol de cabeça Aqui no Rio de Janeiro Também Contra o Fluminense Uma semifinal de estadual Mas foi anulada Infelizmente E Jogava para mil pessoas Três mil Uma hora ou outra Que Tinha uma casa cheia Contra um time grande Mas a maioria das vezes Era um público menor E aí eu chego No Atlético Mineiro E Começo A Ter meu nome gritado Ter O apoio do torcedor De 80 100 mil pessoas E após um clássico Acho que o Atlético Mineiro Ganhava uns Dois anos e nove meses Do Cruzeiro Um clássico Que eu tive destaque É Eu Me atrapalhei Comecei a me atrapalhar Me empolguei Botei a capa Do Super Homem Às vezes botava Do Batman Comecei A frequentar Ares Com pouca iluminação Então eu tinha que Trocar de capa De manhã Eu botava Do Super Homem De noite Eu botava Do Batman E acabei Que Interrompi Uma carreira Promissora Dentro do clube Eu Cometi muitos erros Que me trouxeram Algumas Privações Dentro do clube Questão De Barração Em 2003 Eu Fugi da Concentração O Celso Rote Resolveu Barrar e botar O Veloso Eu era muito Empolgado E aí tem que Escutar até hoje Meu amigo Alexandre Calil Que é Prefeito Dizer que eu fui O cara Mais ignorante Mais burro Que ele conheceu Na história Que ele demorou 2, 3 anos Pra achar um goleiro Mas que era Pra ser eu E aprendi Aprendi Com esses erros Resolvi Botar a cabeça No lugar Resolvi Buscar O O Ensinamento Né Os estudos Pra que Hoje Minha maior missão Como treinador Claro que Tenho meus conhecimentos Fui privilegiado Por ter assistido Muito jogo Dentro de campo Mas o meu maior Intuito Como treinador É incentivar Os jogadores A não errarem Da maneira Que eu errei Não se acharem Mais daquilo Que eles são Nós somos apenas Atletas De futebol Profissional E temos nosso papel Na sociedade De servir de exemplo De De não Não Nos acharmos Acima da lei Boa noite Prazer em tê-lo conosco Aqui no Arena 98 Até Interessante Este seu Depoimento Pelo fato De você Seguir agora A carreira Como técnico Naquele momento Ali hoje Você fazendo Uma retrospectiva Você acredita Somente A sua idade A época 25 26 anos Pra Pra cometer Esses equívocos Que você Que você Nos Nos diz Agora Né Ou sair De um clube Com todo respeito Bem menor E cair Num clube Entre os 12 Grandes Do Do país É uma mudança Que talvez Lá embaixo Na base Você não foi Preparado Pra Dar um salto Tão grande Ou o que você Acredita hoje Olhando pra trás É um conjunto De fatores Primeiro Eu fui criado Por uma enfermeira Que Foi abandonada Pelo marido Grávida E ela Trabalhava Plantão De 24 horas Muitas vezes Eu tinha que me virar Sozinho Isso já um pouco Mais velho Comecei no futebol Muito cedo Tem a questão da base Claro Mas acho que faltou O valor do pai Faltou a presença Do pai De repente Conselhos Faltou limite Acho que a palavra certa É só Faltou limite Já na minha adolescência Eu sempre fui um cara Muito acelerado Muito agressivo E Tive que perder Tudo na vida Pra Pra poder Entender Né Que eu tava No caminho errado Eu em algum momento Também Venci o alcoolismo Porque depois que Eu Vai fazer dois anos Agora em setembro 26 de setembro Dois anos Que eu não bebo nada Era uma coisa também Que causava um pouco De dependência Eu tive que vencer Eu fui vencendo tudo E aprendendo Dentro da vida Né O Calil foi um cara Também que Me ajudou Com as suas ignorâncias Seus conselhos Tempestivos Né Jogando na cara Que tipo de conselho Ele te deu O que que ele te falou Que te marcou E te marca até hoje Ah Uma vez Eu já tinha parado De jogar futebol Fui jogar É Uma bola ali Que eu ia sempre jogar Na fazenda Ali na Pampulha E Lá pra meia noite Pouco É Eu já tinha parado De jogar Já Tava começando Eu tinha Eu tinha ido fazer Um estágio De treinador No Atlético Mineiro É Acho que foi 2013 E aí Ele Me chamou de idiota Claro que Ele tinha intimidade Comigo Tem É Mas Eu já tinha Tomado o negócio Também Desci andando Da Pampulha Lá de cima Imagina Da toca Ela Do lado da toca Da raposa 2 Imagina tu descer Até ali A Qual o nome Do principal Mesmo João Né João É Esse nome Da avenida principal Ali perto do aeroporto Pra pegar um táxi Pra ir embora Pra casa Eu fiz uma reflexão Muito grande De tudo aquilo Que ele falou Naquele dia Né Que me colocou No lugar No meu lugar Eu Perdi uma oportunidade De Milhões Queriam ter Né E aí Com toda a agressividade dele Mas com toda a sinceridade Né É um cara É um cara Muito Gente boa Muito humano Tinha Já que foi ele Que me comprou Já que foi ele Que sempre Apostou em mim Ele Botou toda a sua Insatisfação Nos meus erros E aí eu fui Comecei a direcionar Minha vida De outra maneira Né Comecei a Entender Que eu tinha um novo caminho A percorrer Agora como treinador Eu precisava Dar um exemplo positivo E eu tô nessa luta Aí meu amigo Voltando ao time Hoje de menor expressão Mas buscando Meu espaço Já tô aqui Já uns 6, 7 anos Trabalhando no Rio de Janeiro Consegui chegar Em duas finais De Taça Guanabara Pena que Enfrentei o Flamengo Nas duas Não consegui Ganhar nenhum título ainda Mas tem uns títulos Aqui de menor expressão De torneios Copa Rio Né Mas tô Porçando O curso Licenciado Da CBF Já passei Da B pra A Já tô aí Projetando O meu caminho Com meus Com as minhas convicções Com as Minhas teimosias Né Treinador é meio teimoso Né E Buscando Não errar mais E Principal Tem uns meninos Até que me chamam Zé do Conselho Eu tô sempre Dando um alô Pra eles Porque a carreira É muito curta A gente pensa que não Mas Eu nunca escutei isso Né Então eles não devem Empolgar Porque na verdade Me faltou também Gomite Só me estendendo aqui Conselho Né Porque as pessoas Os treinadores Exigem muito da gente Resultado Performance Mas não ligam muito Pro ser humano Eu vi isso Muito Num garoto Que subiu Lá nos juniores Sem base familiar Também Que é o Bruno Se atrapalhou E o outro Que subiu lá Com base familiar Com boa orientação Que é o Diego Que ainda continua Jogando em alto nível Aqui no Flamengo Oi Eduardo Alexandre Prazer receber você Aqui no Arena 98 É dentro disso mesmo Que eu queria te perguntar Sobre essa experiência Já que você fala Que você era um cara difícil De se tratar como jogador Quando você se depara Com essa molecada Que é mais difícil também Como você lida com eles É diferente Da sua época Pra época de hoje Porque A época de hoje Tem muita tecnologia A meninada Tá mais exposta É rede social Essa coisa que mexe Mais com a vaidade Como que você faz Pra controlar Isso também Com essa meninada É diferente A bolerada Da sua época Ali no início Da década de 2000 E a meninada De hoje Você usa Da sua experiência Pra tentar Corrigir o rumo Deles também Pois Alexandre É muito diferente Muito Hoje As informações Elas tem que ser Muito rápidas Porque Essas plataformas Digitais Te colocam Conectado ao mundo Em segundos Você fala Com 10 pessoas Ao mesmo tempo 15 pessoas E Os jovens Hoje não tem Muita paciência Eu Primeiro Primeira abordagem Com o jovem Rebelde É procurar Entender ele Eles sempre Tem uma história Triste por trás E aí eu procuro Fazer o papel Do pai Claro que A exigência Coloco sempre Para ele A exigência Que a vida De atleta Profissional Vai Cobrar dele Ele não Tem outra Saída E o único Lugar que Ele vai Resolver Os problemas Dele É dentro Do campo E ele Tem que Performar Para isso Mas Uma das Funções Do treinador É ser O solucionador De problemas Ele tem Que estar ali Até para o atleta Render Ele tem que Estar ali Atento A tudo Que está acontecendo Recebendo o Eduardo Alex Técnico do Bangu Ex-jogador do Atlético Ele Estou porrada Fez gol de cabeça Era Era uma Era uma coisa Absurda Aliás A gente estava falando Agora que o torcedor Gosta de um mal feito O torcedor gosta Os caras Estão mandando foto Aqui na sua briga Com o Cris E tal Deixa eu falar aqui Da Facilita Brasil Antes da gente Seguir nesse papo Porque eu quero saber Se você já falou com o Cris Depois daquilo Tem tantos anos Eu acredito que já Mas você fala daqui a pouco Ô Eduardo Você lançou o MMA Vem fazer sucesso No Brasil agora Mas na época Você já era bom Se o rapaz Do 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 Como é que chama lá É Como é que chama lá O UFC Como é que é o nome Como é que é o nome dele Dunn White Dunn White Se o Dunn White Tivesse descoberto Naquela época Você já estava Ó Mandando bala Desde então Que confusão Né rapaz Aquilo ali Clássico É muito emocionante Agora Clássico Valendo o título Ainda Né Ele Às vezes Tira a gente Do Do set Na época Eu não era um cara Muito centrado Também E aí Eu Me senti Desrespeitado Né Rapaz Aquilo Deu uma confusão O promotor Que estava lá No estádio Denunciou A morte De um torcedor Do lado de fora O Cris Fez corpo de delito Pô Aquilo ali Tive que responder Fui suspenso 120 dias No 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 Desportivo Tive que responder No cível Eu aconselho a rapaziada Não brigar Só no MMA Mesmo Estava fechado Mas eu consegui Eu consegui abrir Consegui abrir Aqui Ô Eduardo Na verdade Impressionante Você falou aqui Fora do ar Sobre um fato Que chamou mais atenção Que o gol de cabeça Todo mundo só fala Da briga Da briga Impressionante Como a turma gosta De uma porradaria O gol de cabeça Essa briga E um baita cara Que um monte De atleticanos aqui Estão falando Pô Esse é um romanto Esse é um romanto É impressionante A quantidade de mensagens Que estou vendo aqui Que estão chegando De torcedores falando Você fez história No Atlético E agora História como treinador Treinador do Bangu Do tradicional Bangu Vai ganhar do Flamengo Aí Qualquer dia desses aí Você vai ganhar um título Do Flamengo Aí Você vai Você vai ver O que sua vida vai virar É só passar pelo arena aqui Que a vida das pessoas muda Opa Oi Eduardo Pois é Queria aproveitar um pouquinho Essa deixa do Bangu Queria falar como é que Está a situação do Bangu A gente tem debatido muito A dificuldade dos clubes grandes Com essa pandemia E aí a gente fica imaginando A situação dos clubes menores Como é que está A situação do Bangu Com relação A essa paralisação A situação de contrato Dos jogadores De planejamento Para uma possível volta De campeonato carioca Como é que vocês estão Lidando com isso aí no Bangu Então A gente fez um planejamento Ano passado Porque conquistamos a vaga Para o brasileiro Desse ano Então a gente fez um planejamento Longo De longo prazo Os contratos Em sua maioria Até o final de novembro Que era o término Do brasileiro Série D E não fomos tão afetados Tivemos uma margem De alguns atletas Que seriam observados Dentro da competição E infelizmente E infelizmente Quatro Quatro não foram aproveitados Para a continuação E dois sim Então a gente Se afetou pouco Em relação Aos outros clubes Do Rio de Janeiro Que tinham contato Até o mês de abril O mês de maio Esses sim Realmente Estão aí Sem grupo De jogador Para continuar No resto As duas rodadas Que faltam Para terminar o segundo turno Do Carioca Aqui a gente Estava num processo De recuperação Estamos em terceiro lugar No segundo turno Não fizemos um bom Primeiro turno Mas o projeto Sempre foi O planejamento Sempre foi A série D Fizemos realmente Uma pré-temporada Mais forte Nos limitou No primeiro turno Porque o grupo Estava indo um pouco Com a carga de trabalho Eu usei o primeiro turno Como complemento De pré-temporada Porque eu precisava Preparar esse Enemco Para jogar o brasileiro Porque é A meta do Bangu O acesso E por aqui A quantidade de casos Vem aumentando De óbito também E a gente fica esperando A vigilância Demos férias Primeiro paramos 16 de março Paramos A gente empatou Um jogo contra o Botafogo Lá em Genial E paramos 15 dias Depois demos Mais 15 dias De férias E aí agora Voltamos com Treinamento online Através de plataforma Que é a Zoom Não sei se pode falar Mas já falei Pode E a gente hoje Consegue Colocar pelo menos Fisicamente Os atletas Com toda a dificuldade Que eles têm De espaço De ambiente Mas a gente consegue Colocar todos os atletas Para treinar Estão programando O retorno Já compramos os testes Já higienizamos O estádio Mas aguardando Claro Sempre as autoridades E a vigilância Resolver aí Da saúde Resolver O que vai ser feito Eduardo Nós recebemos Também cortou A cota E para o próximo mês A gente não sabe Essa é a nossa insistência De voltar em segurança Com o protocolo Que a Federação Do Rio de Janeiro Fez Muito bem elaborado Pelo seu presidente Que é Infectologista O doutor Rubens Lopes Mas a gente Entende que A situação É realmente Complicada Para ter jogos Com o público Mas eu Eu entendo Que os jogadores Vão estar mais seguros Conosco Treinando Do que Nas suas casas Já Um exemplo É o caso do Flamengo Que Os caras em casa De quarentena Que deram Testado positivo O microfone O microfone É Entendi Não aprende mais não Se não aprendeu ainda Não aprende mais não Viu Comente Nós temos aqui Dois minutinhos Para pergunta E para resposta É Tanto tempo Comente perguntar Não é porque Até em cima disso Hoje a Federação Carioca Publicou no Twitter Uma nota Sobre a reunião Que teve com os clubes O Botafogo E o Fluminense Não assinaram Mas o presidente Do Bangu Jorge Varela Acabou Assinando Foi como Anuente Assim Dos jogadores Ou o poder de decisão É só dele mesmo Para Para Se liberar Voltarem A treinar Como que funcionou Isso Eduardo Não Gomes Os atletas Querem voltar Nós temos aí 97 98% Dos atletas Querendo voltar Foi com Autorização deles É Tem muita gente Que está É que tem muita gente Que está Até pela questão Até pela questão Financeira Né Os jogadores Os caras estão aqui No Rio de Janeiro Iam jogar Jogar Pialada Em alguns Não no Bangu Não sei Mas vou ficar Aguentar Vou entregar Os caras estão desesperados Deixando jogar Pelada Aqui Tem um município Chamado Duque de Caxias Que não parou Pô Está tendo um campeonato Lá de Várzea Um monte de jogador Profissional Tinha pequeno Não Aqui jogadores Jogadores do Atlético Casares e Otero Foram flagrados Batendo pelada Em Santa Luzia Aqui também E isso chegou até o clube E tal Então assim Há de fato Um desespero Mas é importante Ter muito cuidado Porque Muito não Setecentas e tantas mortes Em vinte e quatro horas De ontem pra hoje Negócio maluco Eduardo Obrigado meu irmão Obrigado Um grande abraço Sucesso pra você Você é um tremendo De um gente fina A torcida gosta muito De você Até uma próxima oportunidade E muito sucesso Na carreira Como treinador Obrigado Valeu mesmo Pela oportunidade É coisa só chamar Valeu demais Eduardo Alex Nosso convidado Nesta sexta-feira Grande abraço Aqui no Arena Noventa e oito Tchau 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 Tchau